Gabriel Barbosa vestindo a camisa do Corinthians, isso mesmo, será que é verdade? Tá rolando essa foto aqui nas redes sociais do Gabriel Barbosa usando o vestido na camisa do Corinthians e isso tá dando muito o que falar, já chegou a diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo tá vendo se realmente é verdade o atleta já se retratou dizendo que isso aí é uma fake news rapaz, vou falar uma coisa pra vocês, se isso aí for uma fake news o cara que montou essa fake news pode parar mesmo, porque a foto tá perfeita, cara tá muito perfeita essa foto pra ser uma fake news mas enfim, deixando a mão direita do Flamengo, vamos ver o que vai dar esse caso dessa foto do Gabriel Barbosa que segundo informações não pegou nada bem pra torcida do Flamengo que não tá satisfeita, não ficou satisfeita realmente não ficará feliz nenhum torcedor e vê um cara que é considerado como ídolo do clube vestindo a camisa do Rio Paulo, eu quero que você aí, deixa nos comentários o que você acha em questão aí dessa polêmica do Gabriel Barbosa vestindo a camisa do Corinthians eu como torcedor rubro-negro não fico feliz, não vou ficar feliz porque o cara é considerado um grande ídolo, é um ídolo que tá na história do Flamengo então acho que tem que pensar um pouco, tem um pouco mais de respeito ao torcedor rubro-negro que tanto pede pela sua renovação de contrato com o Flamengo então se realmente for verdade, tem que pensar muito bem e também o Flamengo